E nós vamos fazer essa gravação aqui no município de Munisfrei, na comunidade do Amorim, numa casinha bacana que está sendo transformada num centro cultural da Pera. A planta matinal nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. O vale fica sobre a planta matinal, nos dá forças para espantar o mal. Quando Deus fez o ar, o fogo se queimou. Quando Ele fez a água, a terra se molhou. Nos deu toda a alimentação natural, e a cura que vem da erva medicinal. A real da selva que se recuperou, do hiperrocho que sabia me convidou. Saí da Babilônia pra tomar um ar, quem sabe nunca para o que eu vou ficar. A intenção do Pé da Estrada era rodar novamente os municípios, conversar com as pessoas. Mas no período de pandemia ainda é difícil estar fazendo isso. Está indo de porta em porta ainda. Então a equipe conversou com várias pessoas dos municípios. Eles enviaram algumas receitas típicas de cada município. Bom dia pessoal, eu sou aqui de Geronimo Monteiro. Meu nome é Árvore, conhecido como Vinho Aousada. Tenho uma lanchonete aqui, um restaurante, né? P-54. E fui um convidado para participar da web-send Pé da Estrada. O pessoal aí do município, aceitei, muito prazer. E sobre o tema sabor e caparaó. E a gente vai estar preparando para vocês aí um prato executivo de filé de tilapia. E a gente vai estar preparando para vocês. Olá, para o nosso episódio de hoje. Hoje vamos experimentar um peixe que se tornou tradicional na nossa região, que é a tilapia. Nós vamos estar preparando um filé de tilapia. Quem nos mandou essa receita foi o nosso amigo Armstrong Ramos Lousada, lá do município de Geronimo Monteiro. E ele trabalha com pratos de restaurante mais sofisticado, mais executivo. E nós aqui, né, Delilda, vamos preparar um prato mais rústico, mais kempira. Certo? Como nós vamos fazer esse prato, Delilda? Aqui está a tilapia. Aqui está o tempero de alho e sal. Aqui o limão, né? E salsinha e o azeite. Aqui nós vamos preparar o alho e sal. E é um peixe, assim, muito macio, né? Tem que fazer com muito cuidado para ele ficar muito lindo, bonitinho. Agora vamos colocar o limão. Vai deixar marinar. Se tiver muito calor, coloco na geladeza, né? Para não estragar. Deixar mais ou menos uma hora. E depois, então, grelhar. E a tilapia é um peixe muito comum aqui nos bairros, nos restaurantes, na região. Então, é um peixe gostoso. Muito gostoso. Todo mundo gosta de sentar no bar, tomar uma cervejinha, tomar uma cachaçinha e está comendo um filézinho de peixe. Agora nós vamos grelhar a nossa tilapia. Vamos botar um fio de azeite. Deixar esquentar. Como é um peixe macio e é um filé, rapidamente ele vai grelhar, né? Com certeza. Se você tiver a grelha em casa, você pode colocar a grelha aqui na grelha, né? Aqui nós estamos fazendo de um jeito mais peitinho, né? Que não me entendo a grelha. E também a tilapia é um peixe que você pode fazer de, né? Se ele inteiro, picadinho, com molho em cima, assado. Pode fazer também os pedaços, né? Trigo, os pedacinhos. Empana ele com trigo, com fubá frito, assim que delicioso. E aí, volta, está grelhado o nosso plato. Aí vamos tirar, né? E aí, volta, está grelhado. A nossa tilapia é um peixe, assim, muito saboreado nos bares, nos restaurantes da nossa região. À tarde, as pessoas gostam de sentar no bar, tomar uma cervejinha e está comendo uma porção de tilapia. Nós aqui, né, Benilo? Nós montamos o nosso prato com a tilapia, um prato mais executivo, de acordo com as dicas do nosso amigo Armstrong, lá de Jerônimo Monteiro. Então eu vou, o prato está montado, tem uma porção de arroz. Então nós vamos encerrando mais um episódio do nosso Sabores do Caparal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!